Terça-feira, 7 de novembro, na novela Um Refúgio para o Amor. Luciana e Patrício embarcam juntos em uma viagem para celebrar a formatura de Ariche. Na festa de formatura, Rodrigo chega e surpreende Luciana ao revelar sua intenção de deixar clara. Hannah confessa ao padre Ones que não deseja se casar com Boris, pois ainda nutre sentimentos por Lorenzo. Boris entrega o anel de noivado a Hannah, mas ela não responde de imediato. Rosa Helena pede a Constanza que a auxilie a convencer Hannah a aceitar o casamento. Enquanto isso, Luciana comunica a Patrício que pretende deixar a corporação porque ainda ama Rodrigo. Inscreva-se aqui no canal Resumo Online da TV e fique por dentro dos melhores momentos da sua novela favorita. Aproveite e clique no gostei, compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações.